Vim parar em Brasília com o objetivo de conseguir um trabalho, porque eu havia concluído um curso recentemente, vim fazer tratamento de saúde, principalmente tratamento de saúde. Eu sou uma pessoa que morava na rua, eu tive uma infância que não foi muito agradável para a minha pessoa, e eu, com seis anos de idade, eu era espancado pelo meu pai. Eu fui 15 anos servidor público. O governo militar me botou para a rua. E o que eu fiz? Não consegui emprego em outro lugar. Eu tinha três anos de idade, fui estuprada pelo meu pai, e depois dos três anos eu fugi de casa. Não apareci mais, até depois de grande. Eu moro no aeroporto. Pode ir lá, eu moro lá, eu dormo lá. Mas eu agradeço a classe, porque me acolheu. Graças a Deus, tem pessoa igual a essa revista, que pensou nessa pessoa, que vive nessa situação, que está fazendo uma diferença na minha vida. Ele está trazendo a dignidade para a minha pessoa. Ele está prometendo me dar garantia de ser uma pessoa boa. A Traços foi uma coisa que marcou muito, é uma coisa que tem até hoje, que eu guardo por mim mesmo, que eu gosto de divulgar, gosto de trabalhar. E me trouxe meu sorriso de volta, vou falar para você. Trabalhar na Traços é muito mais que uma geração de renda, é uma geração de cultura, de fortalecimento de vínculos, conhecimento com pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido aqui em Brasília.